Não dá não, velho, tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por dois, pra dividir por três. Vou chutar alto, hein, Leandras? Aí quanto que, uns três mil? Porra, Leandras, que aí já é dez pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... Dez pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leandras! Ô, Leandras, é quanto a quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leandras, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho! Não dá pra ir não, velho! Acabei de noivar!